Oi gente! Continua a semana do cliente e nada melhor do que um canal como esse aqui pra te trazer as comparações dos preços, não é mesmo? Mas vejam quanta coisa vamos ver nesse vídeo das casas Bahia. Não pode pular nenhuma parte pra não perder as promoções de um monte de panelas, ofertas de cama que vocês não vão acreditar. E bora logo ver esses descontos em utilidades pra casa toda que esse vídeo promete. Vem comigo! Já começamos o vídeo na parte de cama, mesa e banho com um jogo de cama de encher os olhos, porque essa cor azul tá linda, gente, bem destacada e são três peças tamanho king size, bem grande. A colcha toda rodeada de babados mede R$ 2,90 por R$ 2,60. Junto da colcha vão duas fronhas, olha que são bordados e acolchoados. Que lindíssimo esse kit! Pessoal, olha o preço, olha só, R$ 120 apenas. Pode pagar em até duas vezes de R$ 60. Continuamos então falando sobre cama, dessa vez pra mostrar esse modelo lindo também, gente. Olha que coisa perfeita com essa cabeceira curva e ela é toda de MDF. É o modelo Reale Rouvere, muito reforçada e linda, gente, porque a pintura é texturizada. Mas que peça excelente, viu? E o valor também tá excelente, R$ 570,58 pagando à vista. Passa lado, sai R$ 633,98. Daqui a pouco a cama box, também o solteiro, e essa cama casal também box. Gente, vocês nem vão acreditar no preço. Vamos já conferir. Já estamos na parte das utilidades para o lar. Gosto demais desse tipo de produto. Olha o trabalho em alto relevo, olha o detalhe diferenciado de cada uma das peças. É um jogo com seis taças, tá bom, gente? O modelo em paia lace, pura elegância, puro luxo desse kit lindíssimo. Na cor verde, viu, muito reluzente, o kit todo por apenas R$ 88,10. E também encontrei uma ótima opção de gabinete de cozinha. Essa aqui é pra pia de um metro e meio. Olha como o design ficou bem moderno, pessoal. Um acabamento muito lindo com os puxadores, que são praticamente escondidos, tá vendo? A cor branca nem se fala. Tá muito linda. Três portas, duas gavetas, lindíssimo, por R$ 389,84, pagando à vista. Parcelado, sai R$ 410,36. E não dá nem pra piscar os olhos, que já vem uma outra oferta muito legal, que é um guarda-roupa. Gente, olha o tanto de portas. São oito no total. Uma ótima divisão, tá vendo? Com as gavetas ali no meio. Pessoal, o preço também tá muito bom, viu? É o modelo Las Vegas, muito bem dividido por dentro, porque tem cabideiros, várias prateleiras. E ele é lindo mesmo, viu? R$ 730,92, pagando à vista. Parcelado, sai R$ 859,90. E daqui a pouco ainda tem esse sofazinho de canto, ótimo valor também. E aquela cozinha fantástica, uma maravilha ainda aqui no vídeo. E já estamos na sala, pessoal, pra mostrar essa opção exuberante de rack, o modelo cajueiro. Pessoal, além dele ter as quatro portas numa pintura muito brilhante, perceba que a TV tá em cima de uma bancada e parece que tá flutuando, tá vendo? Um efeito muito legal, todo no estilo retrô. Ele é grandão, 1,60m, por R$ 449,90. A vista, viu? Parcelando aumenta um pouquinho. R$ 473,58. Vejam agora, pessoal, essa preciosidade que ficou essa leiteira cerâmica Sweet Home. Pessoal, ela é bem grande. Mais de meio litro de capacidade, porque comporta até 520ml. Muito perfeita, de muito bom gosto, com o corpo todo trabalhado em alto relevo, tá vendo? Que charme, que encanto, por apenas R$ 58,99. Lembrando, vou deixar os links de novo, caso vocês queiram conferir os preços. E lembrando também, os preços, pessoal, dependem das lojas e elas podem mudar a qualquer momento. Por isso é importante você assistir ao vídeo assim que ele for postado, tá bom? Lá na parte dos eletroportáteis, olha como eu gosto demais desse tipo de panela elétrica. Gente, essa aqui é de arroz da Mondial. Daqui a pouco tem uma panela de pressão elétrica. Linda, toda na cor vermelha, super prática, pra quem não quer deixar o arroz queimar. E ela também vai com aquele cesto, pra fazer tudo fervido, no vapor. Pode fazer sopas, carnes, risoto. Gente, ela é completa, vai com os acessórios. R$ 251,66, pode pagar o valor em até R$ 5,00, de R$ 50,34. Como falei, tá aqui a Camon Box, também o solteiro, também tá por uma boa oferta. Gente, esse modelo é completo. Tá vendo aí que já dá pra ver o Pilotop, que faz toda a diferença e dá muito conforto? Ela é um modelo nobre, que também vai com molas em sacadas, da excelente marca Ellen Colchões. Vai com tampo de malha, que modelo legal, viu? R$ 699, olha só. Pode pagar o valor em até R$ 10,00, de R$ 69,90. Gente, olha esse encanto, vou já mostrar. Mas olha também, sabe o quê? O seu like aqui no vídeo. Eu procuro as ofertas todos os dias, e só preciso então que você aperte bem rapidinho aí no botão de gostei, pra que o nosso canal cresça, pra gente chegar aos 20 mil inscritos. A você que sempre me ajuda, já te deixo o meu muito obrigado. E esse conjunto de xícaras, pessoal, pra café e chá, ficou uma simpatia, né? Bem diferente, tá? De parabéns a pessoa que projetou esse jogo. Vão seis xícaras de vidro e seis pires em formato de coração. O pessoal também já vai com suporte, pra você deixar tudo bem direitinho, bem encaixadinho. Esplêndido, realmente. Que coisa linda por R$ 132,20, viu? O valor que pode pagar em até duas vezes. De R$ 66,10. Falando em xícaras, que tal fazer o cantinho do café, ou cantinho do drink, com um buffet aparador como esse, com estilo retrô? Muito bom o acabamento, tá vendo ali? Dos puxadores, três portas, tudo bem fechadinho, e os pés palito. A pintura também tá linda. Gente, ele é bem compacto, viu? Vai caber facilmente em qualquer ambiente. R$ 420,26. Olha o valor que pode pagar em até seis. De quanto, hein? R$ 70,04. Voltamos para o quarto, pra eu mostrar essa cômoda muito grande. Tem um modelo mais compacto, igual esse aqui, já vai aparecer. Esse aqui é o modelo Ipanema. Gente, que coisa perfeita. Porque ela tem um visual lindíssimo, amadeirado. Três gavetas em cada lado. Olha os puxadores, em estilo retrô. E os pés também são em formato palito. R$ 1.351,86. É o valor que pode pagar em até seis. De R$ 225,31. Como falei, tem a outra versão, um pouco mais compacta. Também bem mais barata, viu? É a cômoda Falc. Gente, é a mesma estrutura, tá bom? É a mesma linha. Porém, aqui são quatro gavetas e uma portinha. Também com estilo amadeirado. Lindíssima essa aqui, por R$ 588,12. E aí, esse valor pode pagar em até 10. De quanto, hein? Que eu não tô enxergando. Mais um achado para o lar, pessoal. Foi uma sugestão dos comentários. Já aproveito para te lembrar. Deixa aí o seu também. Se não tiver nenhum produto para sugerir, deixa aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto tanto de ler, viu, pessoal? E responder. Fico muito feliz, de verdade. Gente, é um conjunto de forma pudim. Olha só. Vai aí a forma, tampo de vidro. Não vai mais perder o ponto. Nem deixar o pudim queimar. Além de pudim, pode fazer caldas, ovos, outras receitas. Que legal ficou por R$ 124,29. O valor que pode pagar em até duas vezes, de R$ 62,15. Tem também, pessoal, esse espetacular sofá retrátil irreclinável. Daqui a pouco, o sofá de canto. Esse é o modelo New York. Várias cores que vão ficar passando. E para vocês verem, muito confortável de três lugares. Gente, vai com molas no assento. E dá para ver daqui o toque e o efeito que o tecido veludo deixa na peça. Fica muito lindo a espuma D33. Que maravilha de produto. R$ 1.199, viu? Que pode pagar em até seis. De R$ 199,83. Eu mostrei no vídeo de ontem, pessoal, um conjunto bem parecido com esse. Lembra? Que já ia até com panela de pressão. Esse aqui é mais reduzido. Para quem está precisando apenas de sete peças. Olha que também é lindo na cor de grafite. E é da Rochedo. Que tem aquele sistema limpo fácil. Muito mais fácil aí de limpar as peças. E todas são antiaderentes. Por R$ 357,88. A vista, viu? Porque parcelado sai R$ 389,00. Tem também objetos para decoração aqui no canal. Tem de tudo. Esse abajur luminário está simplesmente divinamente lindo. Olha a base, pessoal. Com aspecto transversal. Está vendo? As partes ali. Uma do lado da outra. Ele é um modelo rússia em madeira com MDF. E já vai com a fiação instalada. Muita beleza, gente. Causa um efeito diferenciado numa sala, no quarto, né? R$ 114,99. Chegou a hora do sofá de canto. Principalmente para quem tem uma sala menor, mais compacta. Esse modelo está muito lindo com essa estampa toda floral com marrom. Gente, ele tem dois e três lugares, está vendo? Fica perfeito em qualquer ambiente. Porque é muito aconchegante. São almofadas soltas, viu? Por R$ 809,88. O valor que pode pagar é até R$ 6,00. De R$ 134,98. Mais um item lá da parte dos eletrodomésticos. Aquela panela que a gente acabou de ver, pessoal, é uma panela de arroz elétrica. Essa aqui é uma panela de pressão elétrica. É da Midea. 6 litros de capacidade. Pessoal, bastante coisa. Ela é muito linda em aço inox. E olha, oito dispositivos de segurança para não correr perigo. E ela cozinha, a aça frita, refoga, faz de tudo. Olha como é uma mão na roda uma peça como essa na cozinha, viu? Por R$ 329,00. Um ótimo valor. Que pode pagar em até R$ 6,00. De R$ 54,85. Chegou também aquela hora do glamour, pessoal. Com essa estante home modelo argel. Que está simplesmente estonteante. Olha a combinação das cores que ficou perfeita. E lá embaixo tem uma porta deslizante. Além disso, vai com rodinhas. Que eu sempre falo. Muito mais fácil para você afastar o móvel, né? Limpar o chão ali na parte de trás. Olha as prateleiras na lateral. Lindíssima por R$ 1.199,00. O valor que pode pagar em até R$ 7,00. De R$ 171,29. Quem aí pediu nos comentários por um conjunto mesa de jantar? Eu estou sempre lendo e vi esse comentário ontem. Gente, esse conjuntinho está um charme. Muito caprichado por um bom valor também. Vai com a mesa quadrada tampo de madeira. E as cadeirinhas ficaram lindas. Com o encosto aramado e o assento estofado. Por R$ 477,59. A vista parcelado R$ 596,99. Daqui a pouco tem aquela cozinha bem grande. Mas antes, tem também essa aqui, pessoal. Olha só que xodó ficou esse modelo. Que ele é suspenso. Bem compacto para quem não está podendo gastar muito. Mas precisa de uma cozinha completa. Tem um paneleiro e tem até um balcãozinho. Olha só. Parece até peça de brinquedo, né, gente? Por R$ 399,00 apenas. Pagando à vista. Parcelado sai por R$ 443,00 e R$ 33,00. E como vocês já sabem, aqui no canal mostro todos os tipos de produtos. Do simples ao complexo, do barato ao caro. Por isso, tem também esse guarda-roupa fantástico mesmo. Olha que exuberante. Olha essas portas de correr. Que lindas ficaram, gente, nas cores. Branco com amêndoa. A divisão por dentro nem se fala, né? É realmente um sonho de peça. Por R$ 1.999,00. O valor que pode ser em até R$ 10,00, viu? De R$ 199,90. Vejam só o nome dessa peça. É a penteadeira modelo Encanto. O nome já diz tudo, gente, porque ela realmente ficou muito linda, né? Bem destacada e diferente, porque vai com a estante ali na lateral. Ela tem uma gaveta com divisórias e já vai com o espelho. Gente, muito compacta, mas também tá muito linda. Tem uma prateleira lá em cima. Tá R$ 399,90 a vista, viu? Parcelado sai R$ 420,00 e R$ 95,00. E aqui está o outro armário de cozinha. Dessa vez apaixonante. Dessa vez também um sonho. Olha as portas em vidro. Acho tudo muito lindo quando fica desse jeito. Dois paneleiros, um aqui no canto com nichos para forno e o outro lá fechadinho, que tem até adega. Pessoal, que coisa perfeita, 100% MDF. Já pensou? R$ 2.543,06. Haja vasilha pra guardar em todos esses espaços. Parcelando sai R$ 2.676,90. Tem mais um jogo de cama, pessoal, porque também tá irresistível com essas estampas. Gente, é um jogo mais lindo que o outro, né? Dá vontade até de ter todos. Esse é tamanho queen size. Todo estampado com flores azuis. E também são três peças. A coxa aí de cima, que mede R$ 2,20 por R$ 2,40. E duas fronhas. Apenas R$ 93,98,00. Pessoal, à vista? Parcelando aumenta um pouquinho. R$ 97,90. Chegou a hora também da cama box, tamanho casal. Pessoal, também uma ótima oferta, porque ela também é completa. Molas em sacadas. E olha que é da excelente marca Uma Flex. Ela também vai com piloto top, viu? Ali em cima. Nessa cor de vinho ficou linda. É o modelo Veneza, por R$ 998,89. O valor que pode pagar em até R$ 5,00. De quanto? R$ 199,78. Pena que acabou. Foi uma linda viagem pelos produtos, mas o canal tem muitos vídeos também das lojas americanas. Promoções de hoje, Magazine Luiza. Também tô pesquisando no Carrefour, Amazon, Lojas Havan. E vem aí o Sam's Club também, viu? Fica sempre aqui no canal. E agora, aquele abraço e aquele tchau. Tchau.